Hoje eu vou te mostrar o passo a passo pra você fazer a sua primeira venda. E não só isso, mas nesse vídeo eu vou destrinchar tudo o que você precisa fazer e que talvez não esteja fazendo ainda pra começar a vender todo dia. A minha meta é que você saia de zero a pelo menos mil reais em vendas. Então pega papel e caneta e anota tudo o que eu vou falar aqui porque além das dicas que eu vou te dar, os bônus que eu vou te entregar, eu vou te falar várias técnicas que eu mesmo aplico no meu dia a dia pra você ter resultado. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Samuel Bradó que seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Play Negócio. E esse vídeo, cara, eu vou destrinchar, mas cara, vou pegar o miúdo ali e vou tentar arrebentar com tudo pra deixar o mais simples possível pra você começar a aplicar hoje tudo que eu vou te explicar. Então primeira coisa, paciência. Segunda, pega papel e caneta pra você anotar tudo. Veja esse vídeo mais de uma vez que eu tenho certeza que vai ser muito importante pra sua carreira daqui pra frente. E antes, é claro, se você ainda não se inscreveu no canal, corre aí, se inscreva no canal, ative as notificações pra você receber todos os nossos vídeos. Cara, ser notificado e deixa aquele like, que ele ajuda muito, muito mesmo. Então deixa aquele like, é um joinha só pra retribuir. Ah, antes que eu me esqueça, se você não me acompanha lá no Instagram, é só acessar aqui, ó, Samuel Bradó que me acompanha. Eu faço live toda quinta-feira, a gente pode trocar uma ideia, bater um papo ao vivo, tirar todas as suas dúvidas, se ajudar pra todo mundo crescer junto. Então corre aí, me acompanha lá e também, muito importante, se você quer ter conteúdo exclusivo, de graça, eu solto muito conteúdo lá dentro, entra no meu grupo do Telegram VIP, que tá aqui abaixo aqui, o link tá escrito. Grupo do Telegram VIP, é só você entrar e você vai participar lá gratuitamente, eu posto muito conteúdo lá bacana pra vocês. Vamos lá, galera, vamos aqui pra tela do meu computador que eu vou começar a te explicar, tá? E eu já deixei até separado aqui, ó, pra mostrar pra vocês etapa por etapa. Primeira coisa, isso que está faltando pra você começar a vender todos os dias, beleza? E é exatamente isso, vamos lá, eu vou dividir em três categorias pra você entender com mais clareza, tá bom? Primeira coisa, o foco é o seu principal ativo, o que eu quis dizer com isso? Galera, é o seguinte, eu vejo muita gente na internet começando uma estratégia, aí eu posto uma estratégia aqui no YouTube, a pessoa começa a estratégia, depois de uma semana ela tá em outra estratégia, depois de outra semana ela tá em outra estratégia, vai tentando, sabe o que acontece com essa pessoa? Ela nunca tem resultado. Por quê? Porque ela tá se deixando levar à distração, simples assim. Eu vejo muitas pessoas se distraindo na internet, cara. Se você pega uma técnica e você não se torna muito bom naquilo, você já vai pra outra, você nunca vai ter resultado, nunca. Enquanto você não for bom, esse é um ditado que eu ouvi uma vez, cara, aí faz muito sentido pra qualquer coisa na sua vida. Enquanto você não for bom no arroz e feijão, não adianta você querer fazer lasanha, você querer fazer, cara, outro tipo de prato, porque você não vai conseguir, você não é nem bom no arroz e feijão ainda. Então primeiro você tem que focar naquilo que você quer, qual que é a sua meta? Ah, eu quero começar a vender todos os dias. Então eu vou começar por um método específico pra mim começar a vender todos os dias e vou ficar nele até eu conseguir, tá? Porque sempre vai acontecer, galera, de aparecer oportunidades mirabolantes. Toda vez que você tiver, isso acontece na vida, tá? Todas as vezes que você começar a desenvolver um negócio, começar um negócio próprio, começar a focar em alguma coisa, sempre vai aparecer aqui, até marquei, oportunidade. Oportunidades, na verdade, oportunidades, né? No plural, porque sempre vai vir um amigo que vai falar assim, nossa cara, investe nisso aqui, porque isso aqui vai aumentar 10%. Cara, não é que ele seja uma pessoa ruim, mas isso vai tirar o seu foco, isso vai ser sua distração. Sempre vai aparecer oportunidades e é aí que você tem que falar, não, cara, eu vou focar nisso porque eu quero ter resultado nisso. Não importa o tempo que eu vou demorar aqui, o importante é que eu vou ter resultado nisso. Sempre vai aparecer e essas oportunidades tiram o seu foco. Então presta muita atenção, foco naquilo que você quer, galera. Se você não focar, não adianta, você não vai conseguir fazer a primeira venda. Porque se você não tem foco, tem aquele outro ditado que todo mundo diz, que fala a grama do vizinho é sempre mais verde. Eu até coloquei aqui, a grama é mais verde. Cara, você olha pra grama do seu vizinho e você fala, nossa, a grama dele tá paradinha, tá bonitinha. Nossa, o cara tem realmente... Ih, o maluco tem dinheiro, hein? O cara comprou um cortador de grama mais top, tá muito melhor que eu. Cara, enquanto você tá fazendo isso, ele tá deixando a grama dele boa. Ele tá tendo resultado. Enquanto você tá olhando pra grama do vizinho, tá se distraindo com isso, gastando energia com isso, você nunca vai ter resultado. Simples assim. Cara, esquece a porra da grama do vizinho. Foca naquilo que você precisa. Foco no principal ativo, que é você vender todos os dias. Dane-se as distrações. Se viram oportunidades, fala não. Cara, esquece a grama do vizinho. O importante é que você tenha resultado. A segunda coisa aqui é consistência. E isso, na boa, na minha opinião, isso é o que poucas pessoas têm. Então, essa segunda etapa desse vídeo, cara, eu acho que vai ser um divisor de águas. Se você não tem consistência, você não vai vender ou não vai conseguir fazer nada na sua vida. Você sabe por quê? Porque consistência se encaixa em qualquer coisa. Eu tô falando de venda aqui, mas se encaixa na sua vida também. Se você quer começar a emagrecer e você não cria consistência, você não quer ir pra academia todos os dias, sabe o que vai acontecer? Nada. Você vai continuar do mesmo jeito. Se você fala, pô, preciso perder 10 quilos. Aí vai um dia na academia, aí só vai na outra semana. Sabe o que vai acontecer? Nada. Você vai continuar gordo, pesado, com os 10 quilos que você talvez queria perder. Talvez porque você não foi consistente pra perder aquilo. É a mesma coisa aqui pra você fazer vendas. O que você precisa fazer? Cara, você precisa postar todo dia. Todo dia você precisa postar. Eu aqui no canal do YouTube, cara, eu posto vídeo quase todos os dias. Lá no Instagram eu tô postando conteúdo todos os dias. Pelo menos todas as semanas no grupo VIP do Telegram eu posto conteúdo gratuito pra vocês. Conteúdo massivo. Eu vou postar todo dia, vou postar conteúdo e automaticamente eu vou ganhar aqui, ó. Seguidores, tá? Quanto mais você fizer isso, quanto mais consistente você for, pensando a longo prazo, automaticamente você ganha maiores seguidores. Sabe quanto tempo eu tenho esse canal? Há anos. Há anos eu tenho esse canal. Eu demorei muito tempo pra começar a receber do AdSense, que é uma mixarinha. Inclusive, todo mundo acha que ele tá ganhando com o Viu. Cara, o AdSense paga muito pouco. O que a gente ganha realmente é fazendo venda, fazendo conversão. E é isso que você tem que focar. Você tem que começar a criar conteúdo, conteúdo de qualidade e oferecer boas oportunidades pras pessoas, pra elas mudarem de vida de uma forma ou de outra. E automaticamente você é remunerado por isso, porque você tá entregando facilidade pras pessoas. Pensa dessa forma. Então não adianta você querer ter resultado, sendo que você faz um post hoje e fala Ai, nossa, eu vou começar a vender. As coisas não vão funcionar assim. Não vão. As coisas não funcionam assim. Teve até uma live que eu fiz no Instagram e o cara falou assim Nossa, eu comecei agora, mas eu não consigo ter resultado. Eu não sei o que acontece. A resposta dele tá exatamente na frase Eu comecei agora e eu não consigo vender. Lógico, você começou agora, pô. Quando você começou a andar, não demorou pra você aprender? Você tem que ter um tempo, você tem que ter um tempo pra maturar. Você tem que começar a entender. Se você começa a fazer toda essa etapa que eu tô mostrando aqui pra vocês, automaticamente vem o aprimoramento. Depois que você começa a postar todo dia, postar conteúdo, começar a ganhar seguidores, você começa a entender o que é bom pros seus seguidores. O que que realmente vai dar resultado pra eles. E isso faz total diferença, vocês podem ter certeza. O terceiro item é a qualidade. Depois do ponto de aprimoramento que eu falei pra vocês aí, agora vem a qualidade. Por que ela é tão importante? Porque depois que você começa a aprimorar, você começa a fazer todas as etapas que eu já expliquei, automaticamente a qualidade, cara, tem que ser presente. Todos os vídeos que eu posto no canal, no Instagram, no grupo VIP, todos os vídeos eu sempre testo antes, eu sempre olho antes pra trazer um produto de qualidade pra vocês. Por quê? Porque, pra quem não sabe, tá? Quando você atinge um número aí de seguidores e tal, empresas começam a entrar em contato com você. Principalmente pirâmides financeiras. Cara, eu recebo e-mail todo dia de pirâmide. Eu e vários outros youtubers aí. Por quê? Porque os caras querem oferecer essas porcarias. E por que eu não trago isso pra vocês? Porque eu prezo pela qualidade. Eu prezo pros seguidores que eu tenho. Eu sei que eu tô ajudando. O meu foco, o meu propósito é ajudar o maior número de pessoas. Então eu sempre prezo pela qualidade. Qualidade nos vídeos, conteúdo de qualidade, eu sempre trago pra vocês. E até as ferramentas que eu divulgo aqui. Ah, usa essa ferramenta que você vai conseguir converter mais. Faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque o texto funciona comigo e eu sempre trago pra vocês. Então eu acho que esse próximo nível é exatamente a qualidade. Vai fazer você começar a ficar bem mais próximo da sua primeira venda. Se você seguir exatamente o que eu expliquei, desde a primeira dica que eu dei aqui nesse vídeo, eu tenho certeza absoluta, principalmente a consistência, mesmo que você não saiba editar, mesmo que você nunca gravou na vida, mesmo que você tenha vergonha de falar na câmera, cara, começa, seja consistente. Nada supera a porra da persistência. Nada, desculpa pelo palavrão aí. Nada supera, cara. Inteligência não supera. O cara mais... Tem um monte de gente inteligente aí que não ganha dinheiro, literalmente. A genialidade não supera. Cara, tem um monte de gênio também que nunca ganhou nada. A persistência supera qualquer coisa. Qualquer coisa. Se você for persistente em qualquer coisa na sua vida, principalmente com o foco aqui, eu tenho certeza que você vai ter muito resultado. E agora, com todo esse conteúdo, você tem dois tipos de escolhas, tá? Eu normalmente, eu sempre falo. Eu falo que ou você arrisca, vai pra cima e testa, embora você sempre vai ter que fazer isso, ou você aprende com quem já fez esse caminho, que é exatamente como eu tô explicando pra vocês. Só que o mais importante, você sempre precisa de um GPS. E uma coisa aqui, e os haters que se dane, tá? Agora que eu vou mostrar pra vocês, mas uma coisa que eu sempre falo, e um conteúdo que eu acho super decente pra quem quer começar a ganhar dinheiro na internet, é o FNO do Alex Vargas, tá? O FNO, galera, é um dos cursos mais completos que eu vejo aí pra marketing digital. Você aprende tudo, e você aprende aqui até ganhar dinheiro com o YouTube sem aparecer. Eu tenho um canal mesmo que eu não apareço, e eu ganho grana, tá? Galera, tudo que você precisa, Instagram pra afiliado, cara, copy, Google Ads, Facebook Ads, como que você começa a vender só de forma orgânica, tudo que você precisa tem dentro desse curso. Então, se você estiver interessado, e você realmente entende que o GPS pode te ajudar a economizar tempo, que é o seu ativo mais precioso que você tem hoje, você pode fazer algo em 10 horas, ou você pode fazer em 1 hora com o GPS certo. Acessa o link aqui na descrição, tá aqui abaixo, tá? Ou no primeiro comentário fixado, e faça parte aí dessa turma do Alex Vargas, que eu tenho certeza que você vai ter muito resultado, cara. Depois volta aí e comenta. Eu não recomendaria se não fosse um produto bacana. E é claro também, se você não faz parte do meu grupo VIP do Telegram, aproveita, entra aí também, o link vai estar aqui na descrição. Entra nesse grupo pra gente trocar uma ideia, interagir. Eu sempre estou entregando bastante conteúdo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Isso aqui foi mais um papo reto mesmo, pra explicar pra vocês o que está faltando, que eu vejo que muita gente ainda está sem esse objetivo, está sem esse foco. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Muito obrigado mesmo. Deixa o seu like, compartilha com seus amigos, que eu acho que isso aqui é muito importante. um grande abraço, e eu te vejo, é claro, no próximo vídeo.